Mas deixa eu dar um recado muito especial pra você que é beneficiário da Unimed Piracicaba, porque você sabe, né? A Unimed sempre tem novidade, então presta atenção, gente. Se não é grave, tem sim conexão. É isso mesmo, olha, a partir de dia 1º de julho, agilidade e inovação com o Einstein Conecta pra clientes Unimed Piracicaba. É um serviço de orientação médica, tá? E isso online, gente, 24 horas, 7 dias por semana pra te atender com profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein. Antes de sair de casa, você já sabe, use mais essa solução. Então faz o seguinte, se você ainda não tem o aplicativo, baixa aí no seu celular agora mesmo. Aliás, essa tela tá aí pra você, ó, se você colocar a câmera do seu celular nesse QR Code aí, você já vai direto pra poder baixar o app da Unimed SP Clientes aí no seu celular. Deixa um tempinho na tela pra dar tempo do pessoal colocar a câmera, tá? E você poder usar, a partir de 1º de julho, esse serviço também do Einstein Conecta. Você já sabe, né, gente? Unimed Piracicaba abraçando você em todos os momentos! É isso! Parabéns, Unimed, por mais essa inovação. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?